Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus deseja que todas as pessoas se beneficiem de sua graça. Tenhamos abertura de coração para glorificar o Senhor, o qual também aos pagãos concedeu a conversão que leva para a vida. Atos dos Apóstolos Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia, souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo, Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então, Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer a oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi, dentro dela, quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi, De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez, Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por três vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, três homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem se hesitar. Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer, Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, Da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei de que o Senhor havia dito, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo, Também aos pagãos, Deus concedeu a conversão, que leva para a vida. Palavra do Senhor Salmo 41 Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia e me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus Em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Palavra da Salvação Esta parábola é dirigida por Jesus, não aos judeus, mas aos fariseus, com quem mantinha controvérsias por causa da sua dignidade divina, da fé exigida aos homens, e da atitude de recusa que em relação a ele mantinham os dirigentes de Israel. Os fariseus são os pastores que não entraram pela porta. São, pois, ladrões e salteadores. Jesus é o único pastor que entra pela porta, que é a própria porta do redil. As diversas analogias que aparecem na alegoria têm, por fim, realçar a autoridade de Jesus, cuja finalidade é apenas o bem-estar das suas ovelhas a quem se entrega sem reserva. Dá vida por elas. A autoridade dos fariseus não é legítima, porque se baseava numa interpretação da lei que esmagava o povo em vez de o libertar. Os fariseus buscavam o seu próprio interesse e não o do povo. Jesus é pastor legítimo, porque está preocupado com as ovelhas. Veio para servi-las e não para ser servido por elas. conhece-as e elas conhecem-no, conhecem a sua voz. Têm dele um conhecimento amoroso. Jesus, o bom pastor, não procura dominar, não exige renúncia à nossa dignidade. Apenas pede que tenhamos confiança nele para chegarmos à meta, às pastagens eternas. Oremos. Ó Jesus, bom pastor, quantas vezes, também nós, temos medo de nos deixar guiar por ti, preferindo outros pastores. Querendo fugir ao teu rebanho, nos deixamos envolver pelo rebanho dos que caminham sem rumo e sem esperança. Quantos somos condicionados pelo pensamento do ambiente que nos rodeia. nos ilumina também para compreender que fazer parte do teu rebanho não significa renunciar à nossa, mas fazê-la penetrar pelos caminhos da vida que só tu conheces, porque só tu descestes do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.